A CIDADE NO BRASIL OVEMOS 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 A CIDADE NO BRASIL OVEMOS 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 Hoje é sina de riqueza, porque fazemos deslocamento de raiz a dia,imo πraça chega entre essa riqueza e ela. Agora vamos lá! Como estamos aprendendo, estamos fazendo Godifique sodem. Todos nós morr feeds, vamos a ver disso! cardense! 동кийamente gavala de sangra! Verdade! Nós morríamos até tudo no pi intersectional! E desacrante! Bem, gelução dos anos de vida... ... a viagem do Brasil. Seria R.A.M. E me iscoto. É meu lugar e que é que eu vou lá. Camos de apagafura, apagafura, apagafura. E a riscota. E a mona lula de títico e vai, a mona, eu vou a pua nisso. Tome assim, bo-bobo, alba e cala. A o bobo, a o bobo, a o bobo. É meu lugar e que é que eu vou lá. Hum? E que nem como se a, o tipo, o pera e limus, o meu lo lo meca. Hein? Como é que a mãe de o bosta gama vai? A mona, vai a ser ali. A mona, eu vou a ser de lé, eu vou a bobo, eu vou a bobo, a bobo já. Que saiba como a minha mãe ou eu mesma pediço Eu não perdi tudo Algo que eu abri mano Eu também não perdi nada Eu não perdi nada Para mim não perdi nada Eu não perdi nada Isso aqui está no meu carro O que é que você chama? Eu não perdi nada Meu Deus na parede vamos ser dreio cuirinho e quando a gente fica no edificio de gerença nota nada isso 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 não sei se ele morre não sei isto não sei se ele morre 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 não sei no instagram só o mais dele eu não me abarro morri não vai possível já corrija para eu já não virou o dia quê se é slim go como você ser todo a parede a parede é me é me não sei vai no dado com ele a mãe não sei não sei que me abarra eu não sei que o dia é uma tarefa Não Jews estão calorutes! Non! Não! Não! Ele cria 220 hot e grita carboa! aqui vamos! eu estou aqui tudo todo saiba comigo O que vocêsTTamchen? A mão! Beba, beba pra não. Dê meu irmão, que isso é simples, beba, beba. Então, temos que pegar eles. E não ur-ur-a-di-si-ba-da-ru. Azisaa! E não ur-ur-a-di-si-ba-da-ru. E nós vamos fazer ur-ur-a-fá. Se é depois da armada de lenti-as. Aílá! Ďakibááááááaáááá. A fã-ru-a-ri. Ďakibááááááá. como se iludita ele não vai ficar. calma assim. o não vai ficar. as mãos